Eu estou aqui com a Grazi Mazaferra. A gente viu ontem aqui em Gramado Uma Família Feliz, um filme que eu gosto porque ele atravessa muitos pontos aí, né? Como disse o diretor José Eduardo Belmonte, ele faz um contrabando de temas aí por meio do thriller, do suspense. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque esse é um filme que pra mim me pega muito. Pelo lado feminino, né? Pela solidão da mulher contemporânea, mas eu acho que de sempre. Mas ao mesmo tempo você estava num filme de gênero, né? Exato. Quem fez, né? Quem isso, quem aquilo. Como é que foi pra você trabalhar essa personagem? Que é muito complexa, né? O filme tem muitas camadas, né? Então os personagens não podem deixar a desejar nesse quesito também. E esse também é um registro do Zé. Essa profundidade de todos que ele exige dele e que... Mas assim, o momento feminino que a gente está de tudo, né? Eu acho que de personagens que sempre existiram. A gente sempre foi isso que a gente é e mais ainda. Acho que a gente nem está mostrando 5% da nossa força. E das nossas histórias. A gente nem começou, né? Sou, mas a gente está tendo a oportunidade, então. E venho num lugar onde como atriz eu me sinto mais madura pra poder aproveitar esse momento. E num lugar também de trazer essas reflexões. Tipo, somos felizes na maternidade. É um momento divino, né? Porque pra mim é um pequeno... É um grande milagre você gerar uma vida, você ser absolutamente apaixonada por aquele ser e não existir mais nada além disso naquele momento. Mas também existem muitas questões hormonais e psicológicas que vêm junto, que a gente nega. Por quê? Porque a gente tem que ser perfeito. Pra sociedade, como beleza e como emoções. e tem que dar conta de tudo, né? Eu acho que a gente trazendo essas reflexões humaniza e eu acho que faz também as pessoas terem mais humanidade em relação a todo o universo feminino. Hormonalmente, né? Durante uma gravidez, você tem uma explosão, né? Cabelo mais bonito, toda pele fica mais bonita. Você está gerando uma vida das suas entranhas. Depois disso, o bebê nasce hormonalmente. Eu estou falando assim de uma maneira bem... Quem pode falar isso melhor é um médico. Mas assim, depois que o bebê nasce, você tem esse boom hormonal inverso. Como querido com isso? A gente não está preparado. E ninguém está preparado pra isso. Ninguém falou sobre isso. Tem a amamentação também, que é um período prazeroso, mas muitas vezes não consegue. Doloroso. Doloroso, né? E o porpério fica ali no limiar e a gente tem uma pequena depressão onde a gente se culpa de estar tendo ou sentindo. E também essa vida, né? Da perfeição que é... O medo do julgamento. Dentro de casa, uma perfeição de relação. Um relacionamento passivo-agressivo. Tido como... Perfeito. Perfeito e maravilhoso. Um marido que ajuda, um marido presente. Mas ninguém sabe dessa passiva agressividade que existe nessa relação. Nem a gente. Às vezes, você está dentro de uma relação passiva-agressiva, você acha que está tudo bem, porque tem afeto. Mas é totalmente deturpado, né? É pra beneficiar. E a teoria... A teoria não. O cancelamento também, né? A gente fala também disso no filme. Essa questão do cancelamento, a gente... O filme trata muito de uma... Aparente, é como um bolo. Um bolo perfeito, que o recheio não vai muito bem. Mas ali está tudo muito bonito. Eu gosto muito dessa coisa de falar das aparências e de famílias e de uma lógica que existe hoje em dia de que a gente não tem espaço para as sombras. Exato. A gente não conversa sobre as nossas sombras. A gente vai blim, 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 até que um dia a coisa explode. Isso numa família normal, sem ser um filme de gênero. Mas nesse, o botão sobe um pouco. Eu queria que você falasse isso, porque você trouxe a questão do cancelamento. Mas está tudo ligado. Está tudo ligado. É pra onde a gente está caminhando como sociedade, né? Que julgamento é esse que a gente faz? E pequenas mentiras ou dúvidas se tornam grandes verdades, linchamentos e crime. Sem nenhum tipo de avaliação. Só pelo fato do efeito manada. Ou até de prospectar a própria sombra no outro. E aí você precisa linchar aquela pessoa porque parece que a sua sombra vai diminuir ou vai subir através disso, né? É um projetar. O filme fala de tudo isso. E é um prazer estar podendo falar de tudo isso, sabe? Como eu falei há pouco na coletiva, eu já trabalhei por dinheiro, sem emoção, sofrendo. Já trabalhei por vaidade. E hoje eu trabalho por um prazer de trazer esses questionamentos de cunho social. Vamos olhar pra isso. E essa escolha dos personagens e com quem eu vou trabalhar ela está sendo de uma maneira bem nociosa hoje. Porque eu também estou cuidando muito da minha vida pessoal. Eu acho que quando eu entendi o poder da empatia e o que é carisma, né? O que é? Dizem que eu tenho. E eu acho que ao longo da minha vida eu me apropriei disso. Falei, então, peraí, já que é um dom, vamos utilizar isso da melhor forma possível, né? E hoje, como mulher mais madura, aos meus 41 anos de idade, onde também a nossa idade ela está sendo... Nós estamos colocando de maneira ainda mais especial em relação a ela, né? E estou chegando no cinema com essa idade, né? Praticamente. Eu fiz Didi Caçador de Tesouros há muito tempo atrás, aí fiz Billy Pig, e agora de forma mais madura mesmo, estreando num festival, eu me sinto estreando como se fosse a primeira vez, assim. E tenho consciência e discernimento dessa força feminina que a gente precisa estimular uma na outra. Então, a escolha dos meus personagens estão sendo baseadas também nisso. Tenho muitas inseguranças, como todas nós. eu acho que cada idade é uma idade, cada momento é um momento, mas... poder vivenciar isso intensamente, cada processo está sendo muito prazeroso, e eu acho que isso abre caminhos, né? Quando você realmente se desnuda, e é o que é. Eu sou esse tipo de atriz, eu sou esse tipo de pessoa, e estimular isso em outras mulheres, o trabalho, a força, e tantas outras emoções, ou... sei lá, estou aqui já divagando, porque eu acho tão lindo ser mulher. Se eu morresse, eu queria vir mulher de novo, porque a gente... a gente é muito especial, a gente gera vida, a gente gera... conflitos, situações, e a gente transforma. Eu acho que a gente está muito ciente disso, nesses momentos. Trazendo para o cinema, a gente está transformando esse momento, né? Que sempre foi um lugar muito masculino, masculino é ótimo, masculino, e... e a gente está transformando. E a gente está transformando.